Calma, cê bebeu demais, já falou demais Joga uma água nessa cara Pra ver cê se grauçara E já tá feio demais Eu tô aqui nesse banheiro Feito um otário Fazendo deste espelho Meu confessionário Tô brincando com a sorte Tô bancando forte Rindo pra não chorar Minha carência tem prazo de malidade Até o segundo corpo era saudade Ficar em casa é só pra chorar Minha carência tem prazo de malidade Até o segundo corpo era saudade Ficar em casa é só pra chorar Agora eu sou frequentador Eu tô aqui nesse banheiro Feito um otário Fazendo deste espelho Meu confessionário Tô brincando com a sorte Tô bancando forte Rindo pra não chorar Minha carência tem prazo de malidade Até o segundo corpo era saudade Ficar em casa é só pra chorar Minha carência tem prazo de malidade Até o segundo corpo era saudade Ficar em casa é só pra chorar Agora eu sou frequentador de bar Agora eu sou frequentador de bar Ah, você bebeu demais Já falou demais Já falou demais Obrigado Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado